Após a vitória de Joe Biden, um grupeiro de ingênuos ou mal informados deu na telha de alardear que as imigrações clandestinas para os Estados Unidos entrariam no módulo mamão com açúcar. Nós alertamos que os incautos não deveriam cair nesse engodo. Não deu outra. Mais de 187 pessoas foram deportadas no último sábado, incluindo mulheres, crianças e idosos, chegando no aeroporto de Minas Gerais algemados, famintos, sem tomar banho por vários dias. Entre eles, alguns goianos deprimidos e humilhados. Ouro no olho. Não se arrisque. Os tais coiotes querem apenas tomar suas reservas. Não transforme a ida para os Estados Unidos num pesadelo. A guerra contra a imigração ilegal não é um programa de governante de plantão. É uma ação de governo. Não depende do Biden. No arremate, ninguém trata bem os inimigos. Entrando ilegal, serás encarado como tal. É um horror. Eis mais uma vez o alerta.